Música Ora viva, boa tarde a todos que nos acompanham a partir do canal Ango Imagem TV. Está no ar o programa Entre Jovens, fiquem na companhia de Noche Malungo, a apresentadora que tem o sorriso mais radiante. Quem tem dúvida, cria o mundo dele. Hoje é daqueles dias em que recebo convidados para contarem sobre experiência profissional, trajetória artística e já tem comigo aqui ao lado um convidado, né? Vamos conhecer, boa tarde. Boa tarde sim. Como estás? Estou bem, graças a Deus. E tu? Estou bem, está bem, graças a Deus. Antes de mais apresentação, é para quem? Olá família, daqui a pouco é o seu boy Edgar Lesse. Fiquem ligados ao canal, a entrevista, boa coisa está por ver. Eu mesmo não percebi. Edgar Lesse. Edgar Lesse. O nosso programa até assim, o costume de perguntar aos convidados qual é a sensação de fazer parte do nosso programa? É uma sensação, primeiramente, boa, né? Boa, até porque vocês, a equipa, falo a equipa do mundo geral, vão dando oportunidades a outros artistas, a descobrir coisas. Podia falar-me um pouco mais alto, por favor? Sim, pode ser. Agora, qual o estilo que faz? Eu faço o estilo rap. E porquê desta escolha? Pela, pelo, pelo, pelo... Inúmeros motivos, inúmeros motivos me levaram a fazer rap. Um deles é mesmo a forma, a forma, a forma que os rappers têm, etc., a forma da forma, tipo, da forma que eles vivem, consoante ao modo de vida. Percebo. Quando começaste, ou seja, quando entraste para o mundo da música, começaste propriamente com o rap, ou ainda começaste com outro estilo? Podes trocar? Bem, bem. Na entrada, na entrada, na entrada desse mundo, do rap, foi uma entrada, digamos assim, uma entrada, foi de... Experimental? Experimental, digamos assim, experimental, porque eu comecei a fazer freestyle na escola, isso já em... foi em 2020. E de onde é que surgiu a inspiração para fazer isso? Inspiração. Inspiração, porquê? Porque lá na escola, lá na nossa escola, nós tínhamos uma... Tinha algumas atividades internas, no qual alguns, alguns dos meus colegas apresentavam seus trabalhos, etc. E houve um momento, aquilo foi crescendo. Houve momentos que depois, no recreio, fazia-se aquele encontro. E aí, daí, um ou outro, vai puxando, e lançava-se aí um beat, e fazia-nos visual por cima do beat, etc. E aquilo foi... Foi, 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 foi evoluindo, né? Ok. Fazendo uma análise, será que de lá para cá evoluíste? Eu evoluí muito. Ok, você está sempre com o escorpismo, né? Eu evoluí muito, sim, evoluí muito. Porque eu não sabia, eu só fazia. Estão a ver algum tipo, já, vou fazer... Agora, evoluíste em que sentido? As coisas hoje estão a ser feitas profissionalmente. Antes não era assim, hoje é profissionalmente. Digamos, é uma evolução, uma evolução que vem, vem o mesmo que é para, que é para nos ajudar a entender e a saber mais sobre aquilo que nós estamos a fazer. E qual é a tua posição como rapper ou como fazedor de arte em outros eventos? Por exemplo, escola, igreja, será que continuas sendo rapper? Continua a ser rapper, mas nós, eu pertenço a uma label. Que é isso? Grupo e organização, etc. Eu pertenço a uma crew, que é a Homeless. Quando eu comecei praticamente com a Homeless, e agora estou a tentar me desvincular um pouco, que é para pegar na minha carreira solo e aí seguir em frente. Isso não causa inimizades? Não, inimizades não. Até porque chega mesmo um tempo, estás a ver? Que tu tens de fazer a tua história, tens de mostrar aquilo que tu sabes fazer a solo. Agora, como é que você informou que querias seguir a tua carreira solo? Bem... Como é que foi a decisão? De onde é que partiu? No princípio, nós quando criamos a Homeless, isso também em 2020, começou tudo numa brincadeira, entre aspas. Numa brincadeira por quê? Numa brincadeira até não. Foi numa... Organizamos um evento. Organizamos um evento no qual tudo correu top, top, top. E com a organização desse mesmo evento, nós vimos que... Ah, por que não fazer mais? Querias ouvir? Uma cena que nos fortalece, etc. Nos metes mais unidos. Por que não fazer mais? E aí foi surgindo, foi evoluindo. Na qual sentávamos, epa manos, vamos chegar nesse consenso. Chegamos a ter um certo consenso, damos um nome ao grupo, procuramos um nome que é Homeless. Que significa sem abrigo. Sem abrigo por quê? Porque neste mesmo dia, quando demos essa atividade, ficamos quase uma semana fora de casa. Era na época de dezembro. Queriam ou...? Queriam, mas também era a casa de um familiar que tipo... E aí já ficava fora de casa? Ficamos sim, fora de casa. Fora de casa, sim. E aí durante umas semanas deu-se a determinação de Homeless. Sem abrigo. E quando ainda existia o grupo, né? Ainda existe, né? Antes de seguires a tua carreira a solo. Como é que era a divisão do dinheiro? Quando o grupo era pago, como é que fazia a divisão? Nós praticamente, nós somos, digamos assim... Nós quando começámos, quando começámos, nós não tínhamos muito foco no money. Será? Não tínhamos muito foco no money. Até porque nós trabalhamos sem patrocínios. Trabalhamos por conta própria, por vez apoio. Agora que estás a seguir a carreira a solo. Tens foco no money. Foco no money. Eu acho que a princípio, o money, olha... O money é uma cena que... Não é prioridade? Diga. Não é prioridade? Por enquanto, para mim, não é prioridade do money. Preciso trabalhar no... Não achas que se gastares precisas receber também? Lógico, lógico. A ideia é aplicar para ter lucro. Então, quando nós já demos este tipo de passos e temos já olho no money... Porque se tu deres conta, a maior parte dos grupos, atualmente, que começam... Você se vê da conta, depois tem aquela de separarem. Há conflitos através do money. O money, olha, é uma cena que tem muito poder. Olha, diga. Só para cortar. Sim, sim. Eu quero te sentir assim, meio tímido, né? Como fazes rap? Uhum. Para deixar assim, um pouco, um momento. Conta para nós um trecho. Guiri. Será que? Essa câmera? Sim. Ah. Eu nunca he visto o tipo vinho. Beira Mara bebendo um bom vinho. Puto preto, mano, um robo fino. Muito basic, tipo Rodvino. Isso é vale, eu juro que o destino. Quanto o vosso grupo, eu juro o disciplino. Flore abençoado, deve ser divino. Eu nem me vejo lá no paraíso. A matar rapas deve ser o motivo. Guiri. Duro. Ah, é maravilhoso. E que escreveu a inspiração. Ou seja, e onde é que surgiu a inspiração para escrever esta música que terminaste de cantar aqui agora? Bem, este é um projeto bem recente da Homeless, no qual nós criamos tudo numa brincadeira. Foi no primeiro semestre, quando tivemos acesso às nossas notas, estávamos todos felizes porque passávamos no primeiro semestre. E aí estávamos aí entre amigos para relaxar. para criar uma ideia, digamos assim. E aí soltaram um beat. Como eu disse, tipo, eu fui ganhando aquela sequência de mar, etc. por cima de beat quando lançavam. Mesmo também na escola, quando havia freestyle, eu entrava. Mesmo que estava com a látua, mas, ah, um gajo aí conseguia, conseguia nadar na wave. Eu fiz uma questão, não me respondeste. Sim. Quando, como rapper? Sim, como rapper. Como é que te posicionas, né? Imagina que eu sou rapper aqui quando me convidam para esta atividade. Sim. Agora, se eu for para a igreja, eu esqueço que sou rapper, não é? Ou se eu for para a escola, há momentos que você tem que esquecer um pouco a tua arte. Olha, olha aqui, o rap não é só cantar. O rap tem a ver também com um estilo de vida. Estás a ver? 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 Yeah, consigo separar as coisas. E quais têm sido as tuas dificuldades no mundo da música? No mundo da música, dificuldades são tantas, são tantas, são tantas, são tantas, falando uma delas é mesmo o patrocínio, tem sido uma das nossas dificuldades, e a falta de patrocínio, tem tantas, tem tantas. Queres nos contar sobre algum projeto? Acabei de falar bem há pouco tempo do projeto, é um projeto bem recente, com a participação do Moleque das Menoras, o projeto, nós estamos a esperar, tipo, nós quando temos um projeto, nós gostamos de fazer a cena top, estás a ver? Quando tiver que lançar, os ouvintes ouviram, olha, e acho que acertaram, não basta só querer lançar tudo rápido, por isso é que nós vimos muitos grupos, muita gente, há que lançar muito conteúdo, porque não é... E quais são as estratégias que vocês usam para satisfazer o público? A estratégia? Parte do bom marketing, do bom marketing, do... E do que vocês produzem também? Também do que nós produzimos, a qualidade, aquilo que nós vamos transmitir, e eu sou um tipo de pessoa que, ao compor, eu tenho muito cuidado, eu tenho muito cuidado, olha, umas negras vão chegar, mano, tem uma ideia de assim, 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 E olha, vamos falar de que, vamos falar disso, o foco tem que estar naquilo, há muitos que ficam perdidos, tá, sabe? E acho que quem escreve sempre as suas músicas? A maior parte, a maior parte, as músicas minhas, sim, só eu quem escreve, sim, só eu quem escreve. E, dentre todas as que já escreveu, qual é a senha que mais gosta? É que fala, não, nesse dia eu não estava bem inspirado. É meio difícil eu escolher, escolher, é meio difícil, porque olha, essa cena de criar, é quando eu crio, estás a ver? É tipo, tens filhos, e tem que dizer qual deles é, e é o favorito, etc., é meio complicado. Olha que todos os convidados dão essa resposta. E para mim, para mim, todas elas, é isso que eu disse, que eu deixei anteriormente, eu tenho muito cuidado ao compor, e aí eu faço da melhor forma possível. E o Edgar já tem uma produtora? Falando nessa cena de produtora, nós estávamos também aí com alguns, com alguns, com alguns problemazinhos, com alguma produtora. E é, mas nós nos desvinculamos, desvinculamos da produtora, estamos a fazer essa cena, assim... Individual. Individual. E agora é individual. E também estamos a montar um home, está a ver? E a falta pouco, mas daqui a pouco já estará disponível. Boa. Olha, Edgar, foi um prazer ter-te aqui, mas antes de terminar, deixe os conselhos, aproveite também para deixar abraços e contatos para a show. É, o prazer é todo meu, o prazer é todo meu, essa câmera. Sim. O prazer é todo meu, daqui o teu boi Edgar Leste fala para vocês. Siga as nossas páginas no Facebook, Homeless, Instagram, Homeless, Antscore, 20, e entre outros, eu não sei o que eu deixo de contato, não é? Tá, à vontade. O contato para a show é o 926-420-609, repito, 926-420-609, Guiri. Boa. E terminamos assim a primeira parte do programa Entre Jovens, com Edgar Leste, ele que é rapper. Fiquem e aguardem pela segunda parte do programa Entre Jovens.